Salve meus queridos do canal do GRP, mais um vídeo pra vocês E o Buchecha, rapaziada, acabou levando o ban Três dias aí do complexo, beleza? Infelizmente, muito triste pra os fãs dele Pra quem acompanha, curte aí Então vocês vão entender o motivo Pelo qual aí, levou o ban E também a explicação dele Vamos lá conferir, meus amigos pra vocês Fui, é nóis Não, mas ele não deu o tiro, é só que tem que fazer residual Mano, o que é que pega? Deixa eu explicar pra vocês Vocês lembram que ontem a gente tinha marcado a reunião com o Gago? Opa, deixa eu só pegar a mistinha aqui Vocês lembram? Quem que lembra, mano? Eu vou copiar isso aqui Eu vou copiar, mano Alguém lembra? E numa das tretas que tava tendo na pista, mano A gente viu a moto dele, tá ligado? E É Se a gente matasse ali Ia quebrar toda a reunião, viado Aí quem é que pegou? Fui chamado pra cá de alinhamento E tinha Tinha até vazado a voz dele ontem Eu falei, mano Eu abri sim Eu tinha aberto a live do cara Pra não matar Porque, mano, se a gente tivesse matado ele Ia foder toda a reunião Todo a RP, tá ligado? E Eu expliquei na caula Que, mano A parada A gente não tava nem em treta com ele A parada era não matar ele Pra não foder o RP em si Pra fazer a reunião E Gerar conteúdo pra ambos os lados Que se quebrasse ali Ia foder ele Ia foder o nosso lado E daí Eu tomei bão mesmo assim Tomei bão de três dias Tá ligado? Calma aí Deixa eu pegar aqui Tem que mandar o bagulho de Steam De Steam aqui Foi de três dias Mas enfim A gente não teve nem treta com ele A treta foi com Foi na madruga só com os meninos Vamos lá É fleilão É fleilão É filha É tudo Calma aí Deixa eu entrar aqui no hype Aqui Hype De volta aqui meus filhos Então vocês viram Rapaziada Eu puxei e explicou E tal Lá pra administração O que aconteceu E tal Mas mesmo assim Acabou levando o ban aí Eu ia ficar três dias Sem jogar aí E por enquanto Acredito eu Pelo que eu vi Ele tá jogando aí no hype Beleza? Então é isso E com Deus é nóis O que aconteceu? Amém.